Fala pessoal, aqui é o Pedrões do Florianário com mais vídeo pra vocês. Hoje eu vou fazer o cover da música Fiquei Sabendo da Banda Aviões do Forró, tá bom? Vou fazer o acompanhamento dela. Se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like que é muito importante, tá bom? Se inscreve no botãozinho aqui embaixo, se inscreva-se. E caso você queira se tornar um aluno do curso, o primeiro link da descrição do vídeo vai estar o meu curso também, ok? Então, fique com o vídeo e vamos lá! Fala pessoal, aqui é o Pedrões do Florianário com mais vídeo e vamos lá! Fala pessoal, aqui é o Pedrões do Florianário com mais vídeo e vamos lá! E aí 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 Sei que está com a dor Mas ainda não há de pensar Mas me lembro Eu sei que está com a dor 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 Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Valeu!